Olá, crianças! Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Já estava com saudade de vocês! Vocês viram que nossa cidade está de lockdown? Hum, o que será isso? A partir de agora, nós não podemos sair da nossa casa. Temos que ficar restritos, isso mesmo. Não podemos passear pela cidade, porque está tendo um vírus aí muito perigoso e os hospitais estão cheios de pessoas doentes, não é mesmo? Pessoas que estão infectadas. Por isso, precisaremos ficar em casa por um tempo especial. Mas, logo, logo, tudo isso voltará ao normal. A Tia Lu tem muita fé e eu espero que vocês também. Vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu! 8 de março de 2021? Muito bem! Vamos falar novamente? 8 de março de 2021? E o dia da semana? Hoje é segunda-feira! A nossa semana está apenas começando. Vamos falar novamente? Segunda-feira! Muito bem! E para memorizar ainda mais os dias da semana, vamos cantar agora a canção dos dias da semana? Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Sábado e domingo! Agora vamos ouvir uma música dedicada ao Dia Internacional da Mulher. O nome da canção é Simplesmente Mulher, do canal do Marcelo Serralva. Preste bastante atenção! Você já conhecia essa canção? Sabia que hoje é comemorado o Dia da Mulher? Isso mesmo! E qual mulher é a mais especial na sua vida? São tantas mulheres especiais! Pode ser a mamãe, a titia, a vovó, a madrinha, a irmã, quem sabe até mesmo uma vizinha, não é? Enfim, são tantas mulheres especiais e muito lindas que moram no nosso coração! Isso mesmo! E hoje vamos homenageá-las de uma forma muito especial. Vamos recortar um coração! Olha só! Sabe que cor é essa? Lilás! Já vamos trabalhar também a cor do nosso projeto Talentos do Coração. Isso mesmo! E nesse coração nós iremos fazer um desenho bem caprichado para essa mulher especial da nossa vida. E vamos entregar a ela. Quem será que é a mulher especial da sua vida? Hum... Agora eu estou curiosa para saber. Combinado? Vou ficar esperando fotos dessa aventura juntamente com a sua família. E claro, juntamente com essa mulher tão especial da sua vida. Tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula. Beijos, beijos! E aí Vamos lá.